Agora vai chamar a atenção, sabe o que é? Uma gravação que realizamos no ano de 1998. Sempre os momentos religiosos chamam muita atenção. São momentos assim de muitas e muitas pessoas. A procissão saiu da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, passando pela praça e voltando novamente para lá. Na ocasião, Padre Homero Hélio de Oliveira, que era o parco da paróquia de Nossa Senhora Aparecida. O que vai chamar a atenção? Já disse no início do programa. As pessoas passando na procissão. Aí a gente fala, nossa, quanto tempo não vejo aquela pessoa. Dá uma saudade. Outro dia conversando aí. Foi domingo, no almoço, conversando com a pessoa. Eu adoro quando mostro esses momentos. Com esse fundo musical. Só não vale chorar. Mas a saudade vai rolar. Vai rolar de verdade. Mas a saudade vai rolar. O que pode ser? O que pode ser? O que pode ser? As your heart shows only time Who can say why your heart lies As your love lies only time And who can say why your heart lies When your love lies only time Who can say why your heart lies When the roads meet That the might be in your heart And who can say when the day sleeps If the night keeps on your heart Night keeps on your heart Who can say why your heart lies As your heart shows only time And who can say where the road goes Where the day flows only time Who knows how many times Who knows how many times And who can say why your heart lies And who can say why your heart lies Amém. 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 Amém.